Olha lá, olha lá, olha lá. É ele, viado. Aqui é o cara lá, mano. Não é ele? É, mas aquele dia tava... Mano, de novo, viado. Do mesmo lugar que nós vi hoje. Salve, rapaziada. Galera, estamos aqui na lenda do lobisomem. Pra quem não tá entendendo, rapaziada, nos últimos vídeos, nós encontrou um cara ali sem camisa. Você viu, né, Felipe? É, mano. O Michel também viu, né, mano? Cara estranho. Eu não acho que é o lobisomem não, cara. Mas tem gente, galera, que grava comigo, que tá achando que é. É, eu não acho que é, não. Eu vim aqui hoje, mano. Eu vim aqui hoje de dia. Eu vi ele lá, velho. Veio o Joe. O cara tava lá, mandou nós sair correndo. Se for o lobisomem esse cara, mano, ele vai tá lá e não vai conseguir pegar ele hoje. E hoje tá frio, né, Marcelo? Tá frio pra caramba, velho. Ele pode tá escondido lá na toca, lá. Então, é dia dele tá lá, mano. Mas tem que aproveitar, mano. Vamos lá, velho. E eu preciso que vocês me ajudem, firmeza? Vamos lá, rapaziada, sem enrolação. Então, rapaziada, foi o que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Os caras vêm pra me ajudar. Tá frio demais, cara. Tá foda, mano. Por isso, mano, eu tenho que agradecer por vocês terem vindo me ajudar, velho. Por quê, velho? Porque eu fiquei sabendo que no frio ele não sai da toca, velho. É mais fácil nós encontrar ele, né, mano? Então, mano, vamos. Lembrando, mano, que nós não trouxemos nada, galera. Só os radinhos que tá aqui com eles e lanterna. Por quê, mano? Eu acho que é um cara. Eu também acho, mano. O corpo era de um cara, né, mano? Então, mano, mas o pior é que tava dentro da toca. É estranho, mano. Vamos lá, velho. Vamos lá e vamos ver o que vai dar. É. Vamos, mano. É lá na frente. Vamos andando, velho, que tá foda. Tá muito frio, velho. Mano, tá muito frio hoje, rapaziada. Tá foda mesmo, velho. Tá armado também, né, ô Marcelo? Não, mano, eu não trouxe nada. Não trouxe nem faca, velho. Agora é torcer mesmo que seja um homem. Mano, o que que nós vai fazer, mano, ó? Olha aqui, Michel. Ele tava na toca lá embaixo e hoje de dia, agora antes de escurecer, ele tava aqui, ó. Vamos aqui, mano. Ele tava por aqui. Aqui, ele correu aqui. Foi lá pro fundo. Vamos aqui primeiro. Se nós não ver ele, nós desce pra toca. Fechou. Vamos. Pode ir na frente, mano. Beleza? Mano, tá frio demais, velho. Por isso que eu... É foda. É foda nessa equipe. Se ela vai chegando pra cá, vai ficando mais frio ainda, mano. Vai, mano. Não sei porquê, né? É estranho, né, senhor? Vai, vai. Cachorro começa a latir. É sinistro, né, mano? Tem alguém aí? Mano, como é que eu vou chamar ele? Olha ali, mate. O que que foi, Felipe? Tem um cara subindo... Olha lá, olha lá, olha lá. É ele, viado. Aqui é o cara lá, mano. Não é ele? É, mas aquele dia tava... Mano, de novo, viado. Do mesmo lugar que nós vimos hoje. Mano, não faz nada, hein, velho. Não vai perto. Pera aí. Ô, irmão. Mano, pra um cara tá sozinho no lugar disso, tem que tá doido. Não, Marcelo, nesse frio o cara tá sem caminho, velho, sozinho. Ô, irmão, vai lá. Tenta falar com ele. Vai lá, mano. Qualquer coisa, mano. Vê o que que tem dentro da bolsinha. Mas eu não trouxe nada. Tenta falar com ele. Ô, irmão. Rapaziada, dá uma olhada no cara, viado. Vai de boa. Para ele, para ele. Galera, por isso que os caras vêm pra me ajudar. Os caras é corajosos. É um homem, ó. O que que ele tá fazendo? Pergunta pra ele. Mano, nesse frio... Pega uma coberta aí na bolsa. Deixa eu chegar perto, galera. Mano, o que que esse cara tem, viado? Ô, irmão. Cobre ele, mano. Que essa coberta... Que que ele tá fazendo aqui nesse frio? Cobra aí, ó. Aí, agora não tem perigo. Ô, irmão, fala com nós. Você tá fazendo o que aqui? Ô, irmão. Mano, eu tava perdido aqui, velho. Leva ele, Felipe. Pode levar. Você tava aqui. Não, mas não vai tirar o seu daqui, mano. É o furidão. Coziano, que bagulho louco. Pode levar ele, mano. Aqui, ó. Pra cá, pra cima, mano. Que doideira, viado. Ele vem aqui de baixo, ó. Sem blusa, Marcelo. Sem blusa nesse frio, mano. Vou fechar sua bolsa, mano. Cuidado, mano. Dá umas pedras aí, ó. Vai levando ele. Vai guiando ele, mano. Mano, essas roupas que tem aqui, né, dele. Não, ele fala, mano. Ele tá conversando aqui, mano. Ele tá conversando aqui, mano. Ele não quer falar, velho. Não quer, mano. Irmão, fala com nós. Ele só quer falar... O povo tá perdido, mano. Mano, será que tá ele sozinho aqui, galera? Que sinistro, filho. Tá, mano. Roupa de criança. Tem roupa ali de criança. E blusa, camisa. Não, não sei. Ele não fez o dia pra trás ali, mano. O que você tava fazendo ali, cara? Se debatendo. Você não lembra? Deixa eu ficar aqui de frente, mano. Ele não lembra, Marcelo. Pode vir trazer nele. Quê? Ele não lembra aquele dia que ele tava se debatendo. O que que ele tava fazendo? Mano, cuidado, hein, velho. Vem, 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 vem. Pode ir até ali na frente, que eu vou ficar aqui. Fechou, mano. Que sinistro, mano. Não, mas você pode ficar aqui, mano. Porque é perigoso, cara. Tem lá, tudo escuro. Os lobisão costuma atacar aqui. Você sozinho, fica desse jeito, mano. Que doido, mano. Você tá muito frio, cara. Você tá aqui. Faz quantos dias que ele tá aqui? Tá contendo que você tá aqui? Ah, mano. Não sei, mano. Eu só sei que faz o tempo, mano. Que doideiro, mano. Vamos parar aqui, mano. Vamos ver aqui. Pô, mano. Você vai querer subir com nós lá pra cima? Mano. Vou. Não, vamos tirar você daqui. Vamos? Vamos levar ele, mano? Vamos. Pera aí, mano. Que eu vou ter que guardar os equipamentos aqui pra ajudar vocês. Perdeza? Pera aí, mano. Rapaziada, ela vai subir agora. Se for pra esse... Primeiro, mano. Você tá sozinho aqui? Vê com ele. Ele tá sozinho? Você tá sozinho aqui, mano? Pô, mano. Eu acho que eu tô sozinho. Mas você tava lá pra baixo, velho. Sozinho. Que que você tá falando? Caraca, viado. Ele tá perdido, velho. Marcelo, acho que ele tá passando alto, mano. Mano, ó. Eu acho que é por causa do... Estranho. Tem estranho esse cara aqui, né, mano? Mano, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Rapaziada, a gente vai guardar os equipamentos aqui. Qualquer coisa, né? Eu vou filmar, mano. Aí começa filmando de novo. Mas tá estranho, velho. Beleza? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.